Por que o Buzz Lightyear sempre congela quando o Andy, ou outro humano, aparece por perto, se ele mesmo acha que é um patrulheiro espacial de verdade e não um brinquedo? Brinquedos congelam, mas patrulheiros espaciais não. E aí? Fica ligado porque hoje a gente vai brisar demais. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes e falar sobre Toy Story é muito bacana, né? Tem personagens e histórias maravilhosas e o Buzz é um cara que dá pra fazer muitas teorias. Inclusive eu já fiz várias sobre ele, durante o vídeo eu vou deixar os cards aí passando e depois você clica pra assistir. Muitas pessoas fizeram várias teorias tentando explicar o porquê o Buzz congela, falando que ele sendo um patrulheiro espacial estaria usando cautela e treinamento entre os humanos que poderiam ser uma ameaça pra ele, já que eles são muito maiores do que o Buzz. Também tem o simples fato de congelar ao ver uma ameaça. Quando você tá de cara com uma ameaça, ou você enfrenta, ou você foge, ou você simplesmente só congela porque você tá esperando o predador ameaça ir embora. Não é uma teoria ruim, mas o Buzz passa muito tempo com o Andy e ele acaba percebendo que o Andy não é uma ameaça, né? Então essa teoria funciona até uma parte. Mas pra mim a teoria é muito mais simples do que isso, né? E eu vou explicar pra vocês, mas pra isso eu vou ter que voltar um pouco lá pra Toy Story 1 e explicar não só o porquê o Buzz congela, mas o porquê todos os brinquedos congelam. E também vamos voltar mais um pouco ainda e se perguntar o porquê os brinquedos ganham vida. Tem uma teoria americana que já existe e eu acho muito válida que diz que quando uma criança brinca com um brinquedo e dá amor, energia e atenção eles também estão dando vida a eles, né? E é isso que cria vida nos brinquedos. Isso é basicamente confirmado em Toy Story 4 a Bonnie só juntou pedaços de coisas e deu atenção, carinho, amor e começou a brincar e aí o Garfinho ganhou vida. As crianças dão energia, assim como é mostrado em Monstros S.A., né? A energia capturada das crianças que gera a energia no mundo dos monstros. Então essa energia das crianças no Monstros S.A. é guardada em cilindros. Só que em Toy Story ela é diretamente armazenada nos brinquedos. Então sem essa interação, sem essa atenção e carinho que o humano dá pro brinquedo, se não tivesse isso, os brinquedos não teriam vida. Eles não teriam essa habilidade de ter o livre-arbítrio, de fazer tudo o que eles quiserem. Tudo isso depende da energia das crianças. E esse tema é abordado em todos os filmes de Toy Story. No primeiro filme a gente consegue ver os brinquedos ouvindo, assustados. O Andy abrindo os presentes, né? Achando que eles poderiam ser substituídos. É, vamos estar na próxima liquidação de brinquedos usados. Tem algum informa de dinossauro? Em Toy Story 2, vemos a Jessie com medo de voltar pra caixa, onde ela estava aparentemente sem vida por um período de tempo. Em Toy Story 3, o Lotson meio que garante uma vida eterna na creche, onde eles têm crianças vindo pra todos sempre, né? Sempre vai ter crianças na creche. Quando as crianças crescem, outras chegam. E no Toy Story 4, a gente consegue ver, né? Como eu acabei de dar o exemplo, a Bonnie e o Garfinho. Mas se eles têm vida, por que eles têm que congelar? Por que eles não podem simplesmente aparecer pro Andy? Eu ia adorar se meus brinquedos começassem a ter vida, a falar comigo. Ia ser show. Bom, eles congelam porque existem regras. Acho que sei o que fazer. Vamos desrespeitar as normas. Do jeito que eles se comportam, né? Do jeito que os brinquedos pensam, do jeito que eles agem, dá pra gente perceber que eles têm um livre arbítrio. Ou seja, eles conseguem fazer o que eles quiserem. Eles pensam que nem a gente, eles fazem o que eles quiserem, o que eles tiverem vontade. Mas eles existem para um propósito, né? Por que eles sempre vão até a casa do Andy, quando eles vão dar os rolês lá a salvar alguém? Eles estão fora, estão na rua. Eles sempre querem voltar pra casa do Andy porque eles têm um propósito de ser brincado pelo seu dono. Não importa o quanto ele brinque conosco. O que importa é que estamos disponíveis quando o Andy precisa de nós. E é pra isso que a gente existe, não é? Agora vamos ouvir esta parte da música do Buzz, onde ele descobre que é um brinquedo. Descobri agora quem eu sou. Em português, eles mudaram um pouco a fala pra encaixar na música. Mas em inglês, ele fala mais ou menos assim. Agora sei exatamente quem eu sou e por que eu estou aqui. Ele se tocou que ele é um brinquedo e qual é o propósito dele. Então, eles meio que estão vinculados ao próprio propósito de congelar na presença de uma criança. Eles têm o livre-arbítrio de estarem onde quiserem, mas o propósito real deles é estarem ali quando a criança quiser brincar. E mesmo que pareça legal os brinquedos ganharem vida, a gente viu o que acontece quando o Woody se revela para o Sid. Então brinque direito. O Woody quebrou uma regra. Ele teve o livre-arbítrio dele em ação. Mas nesse momento, o Woody fez o que tinha que fazer, né? Infelizmente, ele tinha que ter feito isso. Beleza, a gente conseguiu entender o porquê os brinquedos em geral congelam. Porque eles são brinquedos, eles têm um propósito de serem brincados pelo seu dono, no caso, o Andy. Mas eles fazem isso porque eles sabem que são brinquedos. Eles sabem o propósito deles. Mas por que o Buzz congela se ele acha que é um patrulheiro espacial de verdade e ele acha que não é um brinquedo? O Buzz não está sozinho. Existem outros personagens cujas personalidades estão confinadas ao tipo de brinquedos que eles são. Por exemplo, os soldados, eles sabem que são brinquedos, mas eles continuam agindo como soldados. Repito, prioridade máxima, posto avançado, acelerado. Vamos, vamos, vamos. E a Barbie também, ela vive com todo aquele materialismo que a marca dela carrega. Mas em contrapartida, o Rex, o Porquinho, o Slink, eles não agem como um porco, como um dinossauro, como um cachorro. O Slink até age um pouquinho como cachorro. O Batatão, né, também ele não age como uma batata que fala. Ele sabe que ele é um brinquedo. Todos eles sabem que são brinquedos. E não é porque eles são dinossauros e porcos e batatas que eles têm que agir como dinossauro, porco e batata. Eles são brinquedos. E tudo isso nos leva ao Buzz Lightyear. Você com certeza já deve ter escutado falar sobre o efeito placebo. Se você tá com alguma dor e aí você quer algum remédio, quer tomar alguma coisa pra se sentir melhor. E aquilo, aquele remédio, aquela bebida não tem nada de especial, não tem nenhum medicamento. Mas você acredita que ele tem. Então se você tomar aquele remédio, se você tomar aquele copo de água, você vai se sentir melhor. Mesmo não tendo nenhum medicamento, você acredita que vai dar certo e acaba dando certo. Isso não sou eu que tô inventando, isso é confirmado cientificamente. O mesmo acontece com o Buzz. Ao invés de uma pílula, um remédio, sua mente está influenciada por uma ampla marca que é baseada em personagens reais. E não só ele, o Zurg pensa a mesma coisa em Toy Story 2. E se você assistiu curta Toy Story Esquecidos pelo Tempo, Você viu que os Batalhossauros têm uma sociedade inteira formada pela sua marca. A marca, ela influencia bastante. Até o próprio comercial do Buzz que ele vê na casa do Cid lá na TV, Nesse comercial é tratado ele mais ainda como um patrulheiro espacial. Tá escrito lá, né, que imagens meramente ilustrativas, O brinquedo não voa de verdade, até é nessa cena que ele percebe também que é um brinquedo, Que cai a ficha dele mais ainda. Só que estão usando a marca, a marca do Buzz Lightyear, usa eles como um patrulheiro espacial. Então por que o Buzz congela? Por que não importa o tanto que ele acha que é um patrulheiro espacial? Ele é um brinquedo. Ele é um brinquedo e ponto final. Ele é um brinquedo pra ser brincado pelo seu dono. Você é um brinquedo! Conforme os brinquedos brincam mais e mais, Eles deixam de ter esse pensamento de achar que é outra coisa. E desde o começo já vão começar sabendo o que são brinquedos. Como eu falei antes, a marca Buzz Lightyear, Ela coloca isso sempre com muita intenção, Falando que o Buzz Lightyear é um patrulheiro espacial. Mas o Rex e o Porquinho, como eu acabei de falar, Eles sabem que não são um dinossauro e um porco de verdade. Eles sabem que eles são brinquedos. O Woody é um outro exemplo que esse pensamento de marca Tende a desaparecer aos poucos. O Woody foi tanto brincado pelo Andy Que ele até esqueceu quem ele era. Quando ele chega lá no apartamento do UOL, em Toy Story 2, Ele não sabe todos aqueles brinquedos, todos aqueles objetos. Ele não sabia que nem existia. Porque ele esqueceu. Ele esqueceu de ser uma marca. Ele esqueceu de ser o Woody, um brinquedo valioso. Ele era o brinquedo do Andy. E é isso que importa. E é isso que o Buzz vem aprendendo depois. E também até o próprio rodeio do Woody, né? Aquele programa de TV que tem o Woody, o Bala no Alva, o Jesse e o Mineiro. Ele também não sabia que existia. Porque aquilo não foi influenciado mais pro Woody. O Woody conseguiu perceber que aquilo é uma marca. E aquele efeito de marca não serve, e sim, ser um brinquedo pro seu dono. E essa teoria foi baseada numa teoria americana do canal Super Kaling Brothers. E também eu juntei algumas coisas que eu criei, algumas teorias minhas. Juntei as duas e fiz esse vídeo. E comente aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho